Para você que procura pedras, não importa a finalidade, pedras para jardim, pedras para revestimento, pedras para calçada, pedras para decoração, o local é aqui. Pedras Quinzinho, bom dia Jéssica e um ótimo 2020. Bom dia Fábio, para você também. Pedras Quinzinho essa semana preparou uma ótima promoção. Pedras São Tomé Filete de 3 cm, amarela ou a cor branca, por apenas R$ 75,00 o metro quadrado. Isso mesmo, e parcelamos no seu cartão também. Pedras para jardim, pedras para revestimento, uma infinita variedade de opções com entrega no local. Entregamos no local, no conforto da sua casa e na sua obra também. Pedras Quinzinho, porque aqui você encontra a pedra que você precisa para a sua obra. Vem pra cá! E aí E aí E aí